Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 18º vídeo do Desafio da Gratidão. E aqui, nesse passo, a autora nos convida a fazer um exercício combinado de gratidão mais lei da atração, que vai fazer você resolver aquelas tarefas que parecem quase impossíveis de serem realizadas. Clica aqui embaixo, deixa o joinha pra mim, pro YouTube mandar esse vídeo pro número cada vez maior de pessoas. Comenta também, porque é dessa maneira que ele entende que você realmente gostou do vídeo. Não adianta só deixar o like, deixa pelo menos um comentário pequenininho, pode ser só uma frase, um obrigado, um gratidão pelo vídeo. Que assim você também me estimula a continuar com os conteúdos aqui no canal. Se você tá chegando hoje por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho pro YouTube te avisar toda vez que eu subir um vídeo novo. Agora, bora! Vamos conferir o nosso exercício prático de hoje, 18º dia de Desafio da Gratidão. E eu já quero te dizer um obrigada, de verdade, por estar aqui comigo, por não ter soltado a minha mão e por estar realizando muitas bênçãos aí, na sua vida. Tenho certeza que a transformação chegou e já fez morada. Porque foi assim, ó, aqui na minha. Eu tô fazendo exercícios junto com vocês, tá? Eu tô fazendo passo a passo junto com vocês. E aqui eu tenho notado transformações gigantescas. Então eu tenho certeza que da mesma maneira deve estar acontecendo aí, desse lado da tela. O nosso 18º passo consiste em fazer uma lista mágica de tarefas. É isso mesmo. Eu sei, eu tenho certeza que aí, desse lado da tela, é como aqui. Que a gente tem problemas, coisas difíceis pra resolver, coisas que a gente acredita até que seja impossível de ser solucionado a curto prazo. É isso que você vai colocar nessa sua lista mágica de tarefas para serem resolvidas. A gente vai buscar aqui resolução de problema. Por isso que a gente vai unir a lei da atração junto com a gratidão. Então no primeiro momento do exercício, você vai pegar papel e caneta, aquele caderno lindo que você escolheu pra fazer o desafio. E vai colocar ali, fazer a lista mágica que você precisa. Que sejam resolvidas as situações, os problemas, aquilo que você quer que tenha a solução mesmo. Efetiva, de fato. Depois de fazer essa lista, você vai pegar três itens dela. E vai se concentrar neles. E vai olhar e mentalizar essa situação que você escolheu. Sendo realizada. Sendo solucionada. Sendo realmente colocada ali como ponto final. Você consegue visualizar que ela teve uma solução. E ao mentalizar, você vai sentir profunda gratidão pela solução daquilo que aconteceu. Pelas pessoas envolvidas que se colocaram naquele processo. E até mesmo por você. Que conseguiu achar a chave pra um problema. A chave pra um momento desafiador. Esse exercício, ele é poderoso. Porque você vai atrair, eu tenho certeza, que você vai conseguir acionar ferramentas que vão te ajudar na solução daquilo que você realmente deseja. Quando você escreve, aquilo que eu falo, você tá externalizando, você tá colocando pro universo, pra vida, pra você mesmo. De forma muito mais visível, efetiva, aquilo que você precisa que aconteça na sua vida. E aí, você vai pra um segundo passo, que é desenvolver a nossa gratidão que a gente tem exercitado aqui desde o primeiro passo. E quando nós olhamos pra alguma coisa, com a gratidão que ela já aconteceu, que ela já foi realizada, tudo converge pra que isso realmente aconteça. Então, vamos lá. Não esquece de colocar isso no papel, fazer exatamente como tá no passo a passo aqui. Aqui embaixo tem o PDF completo, com todos os detalhes desse exercício mágico e poderoso. Não esquece de baixar, não esquece de deixar um comentário aqui pra mim, não esquece de me seguir nas redes sociais, aqui embaixo tá o meu arroba. Eu espero encontrar você aqui amanhã. Gente, amanhã a gente já vai pro 19º passo, tá passando muito rápido. Um super beijo e até amanhã. Tchau!